Por conta própria, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, sabemos que a mente é poderosa para o bem ou para o mal, né? Para quem pensa em um dia atuar por conta própria, como fortalecer a mentalidade empreendedora, professor? Ah, tem que abandonar suas crenças limitantes que impedem o seu sucesso empreendedor, Felipe Bueno. Essas crenças podem ser crenças hereditárias que vieram ali no nosso núcleo familiar, podem ser crenças sociais vindas do convívio social, dos formadores de opiniões, inclusive dos influencers. Podem ser crenças pessoais, mas elas acabam limitando o nosso potencial empreendedor. Vou citar quatro delas aqui, por exemplo. Tem gente que pensa assim, ah, empreender é muito arriscado, é melhor ser empregado. Outro pensamento limitante que trava o empreendedorismo, ah, eu não sou uma pessoa de sorte. E por fim, o último preconceito aqui, eu não tenho a formação necessária. Tua dúvida sobre negócios, estratégias, investimentos? Fala sobre os seus medos também, para a gente ajudar você a destravar. Envia para o Instagram do Prof, o arroba Prof Silvestre Oficial. Prof é com E, Silvestre com E, Oficial. Tudo junto, arroba Prof é Silvestre Oficial. Me segue lá no Instagram, manda a sua dúvida, crítica, sugestão, beijo, abraço, seja lá o que for. Manda, a gente recebe de braços abertos. E fica com a nossa receita prática, tá? De prosperidade vital para a tua vida empreendedora, que é sabedoria na mente, força nos braços, excelência na vida, Band News FM no coração, e vamos prosperar. E aí E aí